Para o resultado, obrigado por terem junto e quero agradecer a todas as ciencias e autoridades que apresentaram esta edição. Esta edição começou por ser dividida em 3 ou 4 coletivos que apareceram na revista normal e depois foi proposto juntar estes artigos e fazer um volume só com um pouco de material. E todo este material, e aquilo que está escrito para acompanhar, provém de duas viagens que eu fiz como formador em 2015, a primeira edição, em 2016, pela Associação de Professores de Biologia e Geologia. Normalmente esta associação costuma fazer viagens a vários locais do planeta e caiu à Islândia. Normalmente associando a biologia e a geologia, no caso da Islândia e eu, e a tecnologia da botânica, agora que eu quero dizer aqui a botânica, da botânica, que foi o professor Jorge Paiva do Botânico da Universidade de São Paulo. Portanto, como eu disse, o que nós fizemos foi um programa de formação, já agora o nome desse programa é a biologia geodiversidade dos ecossistemas árbitro e sobático da Islândia. E pudemos constatar, então, a magnífica paisagem que é a paisagem da Islândia, muito diversificada, onde é difícil separar os vários agentes porque chegamos à conclusão que estão todos interligados, quer a parte biológica e quer a parte geológica, que criam um padrão quase surrealista, obviamente tudo bom. Para quem não está familiarizado, a Islândia é uma ilha que visuala a meio do Oceano Atlântico, perto do sítio polar Ártico, tem sempre de 24 anos de ilha, porque é uma ilha que, obviamente, é muito nova, mas, no entanto, é muito marcada, muito caracterizada pelas suas paisagens agrestes. A ilha, hoje em dia, por exemplo, em questões de glaciação, está coberta cerca de 10% da ilha de arco-ofeira milhares, já não é o parte deles cobre sistemas vulcânicos ativos, portanto, frequentemente há a fusão rápida dos gelos, o que acentua depois o que lhe dizem estas áreas, e nós temos realmente uma conjugação drástica entre a geodernâmica interna e a geodernâmica externa, que cria, então, como falei, uma paisagem surreal. Eu limitei-me a observar, não há um trabalho de campo para realizar o estímulo, porque eu queria fazer isso, começar algo no futuro. Portanto, eu fui conservador e seguimos o circuito turístico que nos foi oferecido, diante as nossas ideias. Discutimos com a agência o que nós queríamos fazer, o que vendíamos a observar. Portanto, fomos postos a vários programas e escolhemos aquele que podia reunir mais informação, quer-se com a vista geológica, quer-se com a vista tutântica. Não fomos ao interior da ilha, o que nós fizemos foi o perímetro da ilha, cruzando depois na parte mais a norte, que nós acabamos por cruzar a zona central, que é a zona afim. Agora, estas são as figuras que não constam no livro, infelizmente. Portanto, esta mostra-nos o enquadramento geológico em termos de geotectónica e aqui, propriamente dito, a ilha e a sua geologia. Portanto, a parte a vermelho e a verde é a zona ativa, a zona que é vulcânica e sísmica, portanto, com mais evidência, quando aparecem as grandes manifestações vulcânicas. E depois, a parte a azul é a parte mais estável, onde temos rochas com cerca de 20 a 20, a parte mais estável. Portanto, a parte ativa é realmente deste setor. Há dois sistemas ou subsistemas de rift, o rift ocidental, que fica neste setor, e o rift oriental. Como eu vos dito, ambos muito afim. E há quem diga que na parte central da ilha está a surgir um outro ramo, que será o programa central que liga os dois setores. As zonas a branco, a canistal, são as zonas com glaciados. Portanto, como vocês podem ver, os glaciados, as mechas glaciadas, estão sobre os eixos vulcânicos. Portanto, daí haver, propriamente, riscos de inovações por toda a zona. Pronto, o livro está dividido em três grandes capítulos, digamos assim. Eu tentei separar a influência, ou a maior influência, de certos processos geológicos e, portanto, organizei um político dessa forma. Em primeiro lugar, paisagens controladas pela eletrónica, como vos digo, é difícil separar até um todo. Portanto, eu procurei o que era mais evidente e tentei agrupá-las dessa forma. Tendemos a ir procurar aqui, nesta divisão, as paredes controladas pela eletrónica, que vão desde o rift central, ou os dois sistemas de rift que estão na zona central da ilha até à parte periférica. Nós podemos ver, temos valas de rift muito bem marcadas, com as características da ecónica distensiva. O mais evidente, que é visitado, que é o exibir, ou a sala de estada da Islândia, que é o valo latino-conírito. Já agora, os nomes islandeses são muito estranhos, não têm a ver com a nossa velha estrutura latina, são difíceis de pronunciar, não há tradução em inglês. Pronto, alguns deles são, para a nossa linguagem, impronunciáveis. Mas, para os dois, é um nome que se dá traduzido para inglês, é mais estranho, é escrito de forma mais estranha. Porque é uma zona central onde se depara, nos dois lados, um lado a placa euroasiática e, do outro lado, a placa norte-americana. Eu citei o valo do lado da placa norte-americana, que é o valo que é mais visitado, tem, portanto, todo o apoio turístico para visitar, isto é um corredor que fica ao longo do valo. Já agora, muitos destes locais, ou maior parte destes locais, têm forte, portanto, um forte fator histórico. Há lendas, há crenças, há revoluções que entram aqui, que chamam também o parlamento, que é um local onde, faz parte da história, se reuniu o povo para uma revolta. Pronto, que é a zona de revolução. Tem vários aspectos etnográficos, históricos, que se aliem, pois, a outros aspectos naturais. Outra coisa interessante é que se nota fortemente a tendência aos valos glaciares estarem controlados pela tectónica. Se nós olharmos para o mapa de valos glaciares e olharmos para a tectónica da ilha, a partir do modelo digital terreno, ou mesmo do mapa fotográfico, nós conseguimos ver a orientação linear destes valos, que são praticamente controlados pela tectónica. Além disso, a maior parte destes valos glaciares têm alinhamentos de fumarolas, alinhamentos de geysers, portanto, isto é a iminência de que aqueles valos são controlados por falhas, ou algumas delas, ou algumas delas, com alguma oportunidade. Os esquemas que acompanham as fotografias são os esquemas da minha autoria, que se baseiam em observação, e, portanto, tentando reconstituir o que poderá ser o processo envolvido na formação daquela paisagem. E, portanto, há alguns aspectos das cascatas, a cascata da mente de Fox, que é bastante bonita. Esta cascata tem um topo, uma faixa direta, porque é um basalte, e toda a frente do canal está surrecada de dismoção pulmonar, com várias orientações, não só verticais, como deitadas, em forma de tubos de órgão, uma coisa muito bonita. Outra cascata é a cascata de Bolfosso, que é controlada, por um lado, por fraturação, por outro lado, por durezas materiais. Por exemplo, o negrao mais baixo estava a chegar com uma fratura, o de cima já é um negrao provocado por a distinção pulmonar. Temos aqui outro alto acerto, e outro ainda, neste caso, um fiório. Todos eles com controle tectónico. E aqui, um exemplo de Campo de Niado de Sonorolas, numa das penínsulas onde está situada esta, neste caso, a cidade de Reykjavik, a capital alemã. Isto num outro vale, é um quenha. Turisticamente, está uma tabureta neste local a dizer que aqui, neste local, se situa a separação entre a placa euroasiática e a placa norte-americana. Portanto, e é um vale que tem uns 100 metros de verdura. E é igual a todos. Há muitos outros que estão lá ao lado. Eu não sei porque é que eles escolheram este local, na porta da boleta, e dizer que era ali, que era a separação, porque são vários corredores, parados uns aos outros, mas é ali que dizem que é a separação. Isto hoje é um bom danseio, e depois tiram fotografia, e coisas assim. Com o Maquial também no Vicente, podem pôr um pé de um lado, no mar que eu quero. Não acreditem, se é marco. Depois, paisagens controladas por mecanismos. Eu aprovei aqui os pranálogos basálticos, que são típicos da paisagem islandesa. Alguns deles, com estes surtos espectaculares, isto nas fotografias é uma coisa, mas ao vivo é um outro, se não típico. Vivos, é verdade. Para nós ao vivo temos, além da forma, temos a luz que é muito característica e envolve algo. Bom, vários exemplos. Eu fui no verão, no verão ártico, as temperaturas aqui, oscilando no verão, entre os 8, 7 e os 14, portanto é o nosso inverno, é o verão deles, e por acaso no segundo ano em que lá estive, esteve bastante calor, a temperatura subiu acima dos 14 graus, e houve locais que chegou quase a 20. Hoje, os islandeses andavam, por causa de outros, afetados com a situação. Ter temperaturas de 20 graus é impossível. Outra característica interessante é que em muitos locais nós conseguimos ver alinhamentos de cones vulcânicos, nitidamente de vulcanismo fissional, ok? A perder de vista nós conseguimos, então na zona central da ilha, quando nós passamos de uma placa para a outra, e atravessamos a parte central da ilha, nós conseguimos ver realmente este alinhamento de cones vulcânicos. É um planalto poderoso que parece a paisagem lunar, regola e regola, e este alinhamento de cones muito característico. É um planalto poderoso. Outro aspecto engraçado é que, em muitos momentos, este alinhamento de cones vulcânicos está desmantelado, transformado em caldeiras, por exemplo. E outro aspecto engraçado é que, em muitos momentos, este alinhamento de cones vulcânicos está desmantelado. Não é pelo facto de ter havido uma explosão vulcânica que fez abater o cone, como por exemplo acontece com o Limajar, que tem o topo de sepado que o cone abatiu parcialmente. Neste caso é por ter erupção, ou as erupções que ocorreram durante a última transição por baixo do gelo. E, portanto, o facto de a erupção ter havido por baixo do gelo acabou por limitar a ascensão do cone e ficou com este aspeço em mesa. Um exemplo clássico é este vulcão, que é um dos maiores, este alinhamento vulcânico, a receber a paisagem evitivamente. Se tem o nome de vulcão mesa, um dos largos. Isto é a tradução do vulcão islandês em mistério. Como vos disse, muitos, ou grande parte dos aparelhos mecânicos, que são as formas de caldeira, a imagem que vocês veem no topo à esquerda, que é a caldeira que aparece depois na fotografia da capa do vidro, e, portanto, este vulcão, pertence ao complexo geotermal de Brampajal. Este complexo geotermal tem uma central enorme, uma central geotérmica. Aliás, toda a ilha funciona com energia geotérmica. Portanto, é um camão bom aproveitamento. o que nos��ça com um pessoal último copió這邊 nessa campanha de pessoas rubricais e cubia no tamanho do método de Bairros. Exemplo de mestrado, mais uma menina queirlandos prefém o imprum e a equilíbrio naampa, Este vulcão foi o que em 2010 convocou aquele problema no norte da Europa e possibilizamos a circulação de pulos. Portanto, este magma que alimenta o vulcão desta ilha é uma mistura de magmas, portanto temos ali uma mistura de magmas, parte deles tem a ver com a dorsal, parte deles tem a ver com aquilo que é que se chamam de uma pluma mantélica, que tem características atópicas que mostram que vem mais fundo que as câmaras matemáticas e as tronacionais da dorsal, que é algo mais complexo. E, por outro lado, como as induções ocorrem ou de forma superplástica ou de forma subpaciar, o que nós temos muitas vezes são erupções bioplásticas, como se estivéssemos em contexto compulsivo, e não em contexto distensivo, como é o caso da liga. Portanto, vamos ter erupções violentas, explosivas, o que vem de sair agora. E, por exemplo, as situações basáuticas, com distração pulmonar, aparecem um pouco toda a ilha. As mais evidentes, as mais bonitas, aparecem nestes locais, numa praia situada a sudeste, toda a falésia, aparece adornada com estes prismas enormes, com concepções enormes. Isto é uma duruta que aparece por lá. Esta é a cascata de Engifox, como vos falei, com os tubos, parecem tubos de órgão de igreja, vão ver, aqui é este lado, na altura, desfacundado. E aqui, chamam-o de fortaleza, a fortaleza de Ogaviki, e foi realmente uma fortaleza. Ou seja, durante uma era de revolução na Islândia, os soldados ficavam ali protegidos. Acabaram por realizar a própria estrutura do basal, aproveitaram e fizeram alguns moredos com a própria rocha, mas o contraforte é natural. Portanto, daí chamam-lhe a fortaleza. Depois temos outro aspecto engraçado, que são os campos geotermais. Aparecem, fundamentalmente, em dois grandes locais, que são aqueles que são conhecidos, que são visitáveis. O complexo geotermal de Antivajala fica no centro-norte da ilha. Parece Marte, então a pessoa pode lá andar. No primeiro ano em que lá estive, podíamos pisotear à vontade, não havia problema nenhum. No segundo ano, já nos obrigavam a vestir umas botas, parecem aquelas botas de papel plástico, que eram dos hospitais, eram os obrigados a usar. Porquê? O solo está carregado em enxufre. Portanto, pode provocar outros materiais de contaminação. São muito obrigados a dar. Agora, podemos pisar isto. A meu ver, não deveria ser permitido. Portanto, mas o próximo, lembro de atravessar estas zonas todas, portanto, há embaração de gases, atividades de género e equilibrado, não há aparentemente nenhum problema nenhum. Embora haja à volta um ou dois aparelhos botânicos que tiveram erupressões há pouco tempo, há pouco tempo, estou a dizer, há duas ou três décadas. Portanto, não é muito bom andar pelo livro, pelo menos é permitido na atualidade. Outro aspecto, portanto, são os túneis de lava. Aparecem muito por toda a ilha, túneis de lava. Nós temos também nos Açores, a espécie de cavernas. Parece que são desinitáveis. Outro aspecto que é engraçado são as sepiotocanteras. As sepiotocanteras resultam em explosões de gases, não diretamente pelo vulcão, mas pelo fato das lavas terem caído num lazo. e portanto há uma evaporação rápida da água, que provoca explosões e cria umas crateras, mas são crateras que não estão relativamente relacionadas com a erupção. São famosas desde o lado privado que fica a norte da erupção. São mochiras, dá para visitar, dá para a volta. Estas estão protegidas com uma cerca. Já agora, também, aquele parque que eu mostrei e vim correr, no primeiro ano em que eu andei era permitido andar por cima de lavas incoroladas. Há lavas incoroladas porque não tem sido. Digo, quer, liam a andar ali a visupear, a dar duas vidas. A gente sabe que os materiais acabam de se tornar nada bem. O visupeio de milhares de pessoas. Porque são milhares de pessoas a caminhar por ali. No segundo ano já não era permitido. Estavam rodeados cerca e portas como há no museu. Portanto, existe. E eles têm que se descer. Eles têm que se descer. As cargas vazaldas também aparecem muito por todo lado. Isto é um modelo explicativo que poderá ser a origem destas cargas. A glaciação e a erupção ocorrem exatamente na mesma altura. A escoada de lava é travada depois pelo glaciares. Quando o glaciares recua, desaparece e ficamos com a escoada com uma frente vertical. Aparece também em muitos sítios. Depois, paisagens controladas pelos glaciares. Os glaciares, na maior parte deles, são glaciares tipicamente ao pílios. Então, se quis glaciares ao pílios. Há glaciares que ficam de sítio. Uns mais antigos que outros. Há glaciares suspensos, há sítios glaciares. Nós conseguimos, na paisagem, distinguir tudo e amado a alguma coisa. Aparece um livro a ver. Está ao olhar e lembra-se dos nossos livros e das imagens que há no livro. Não há volta. É muito didático. É realmente uma região muito didática. Isto é uma caldeira vulcânica. Esta é a caldeira vulcânica. Tem como particularidade... Ela está para uma camisa avançada. Está junto ao mar e aparece uma falésia com rocha avermilhada. São, ao contrário do que aparece à volta, que são basaltos. São rio-litos. Então, temos ali uma associação de rio-litos e de basaltos. Há diferencição magmática, outra vez, relacionada. E portanto, não aduírem que nós encontrarmos diferentes tipos de rocha vulcânica ao longo da paisagem. Mureias. Aparecem moreias. Mureias antigas, moreias recentes. Portanto, umas frequências às outras. Também é muito frequente. Sobretudo, no setor sudeste da Ilha, onde aparecem as maiores manchas glaciares. Lagoas glaciares também aparecem. Isto parece tudo muito bonito e é muito bonito ver, mas as lagoas glaciares ocorrem porque o gelo está fundido. a principal lagoa do Nasciar que é o Nasciar, que é o Nasciar, este nome de saiu. Tentei-se dizer. Só para começar a orna ou algo assim. é uma lagoa graciária enorme, está relacionada com o maior graciário da Ilha, mas é uma lagoa que não aparece a partir de meados dos anos 50 do século passado, não existia anteriormente, é uma lagoa muito recente e é um dos locais mais visitados da Irlanda, há barcos a fim, que vem a terra, como ao mar, a gasólio, e as pessoas vão e vestem um barco de fotografias, e o pessoal mostra gelo que tem mil anos, está desaprovado, vê que tem mil anos, há ali toda uma atividade turística, durante, e as suas vozes, o laboral, a literatura, a literatura, pronto, o primeiro ano em que lá fui, o graciário estava mais perto, havia mais icebergs do ser humano, já havia alguns poucos icebergs, ou seja, o processo é um processo imparável, de fusão, mas a pressão humana daqueles locais torna a situação mais complexa. Depois, as paisagens costeiras, paisagens costeiras são variadas, há paisagens de praia, que são as maras estritas, há paisagens de falésia, que são a maioria, muitas delas são relacionadas com fioros. Esta é uma imagem típica de uma paisagem irlandesa, este dragão, este dragão tem uma história mitológica à volta, na realidade é o que resta do aparelho bocânico, está bem, foi desmantelado, o aparelho bocânico de alguns milhões de anos, foi desmantelado e ficou, arrastou aquela parte do aparelho bocânico. Mas, como tem o veículo de um animal, tem uma história à volta. Depois, há vários outros locais engraçados, praias da área bocânica, as praias podem ter várias origens, a área bocânica pode ser o desmantelamento das talésias, pode ser de moreias e pode ser também de tefra, está bem, mas há estes tipos. E pronto, está terminado. Aplausos 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 Obrigado.